Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom dia Bom dia Sejam todos bem-vindos A festa de hoje pode ser chamada a festa da presença de Jesus Cristo na comunidade cristã Por isso mesmo se faz a procissão do Santíssimo Celebrar a Eucaristia é contemplar a nossa história de salvação Reconhecendo que Deus está presente nesta história E caminha conosco Caminha com o seu povo Enquanto enaltecemos a presença de Cristo no pão e no vinho Consagrados Nesse dom precioso que Cristo fez a sua igreja Resplandece o mistério do amor Que atravessa os séculos Fazendo a humanidade participar da vida divina Toda a vida e cálice da bênção São realidades que fazem da Eucaristia O alimento da igreja em marcha para Deus Que nossa paróquia e comunidades Sejam expressão do amor Eucarístico Testemunhado em nossa missão Recebemos Presidente da celebração Cantando Alegria 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 Cantar Seu louvor Em sua casa Somos felizes Participamos A ceia do amor Alegria Nos grito Senhor Seu amor Nos convos O seu amado, ele é a luz que domina seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegre vamos à casa do bar, que na alegria canta seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos na ceia do amor. Voltarei sempre à casa do bar, que meu Deus cantarei o louvor. Só será bem feliz com a vida, que nos ganhe sua fonte de amor. Alegre vamos à casa do bar, que na alegria canta seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos na ceia do amor. O Senhor nos consente seus pés, com sua vida só nos acertar. Alegre vamos à casa do bar, que na alegria canta seu louvor. Alegre vamos à casa do bar, que na alegria canta seu louvor. Alegre vamos à casa do bar, que na alegria canta seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos na ceia do amor. Alegre vamos à casa do bar, que na alegria canta seu louvor. Alegre vamos à casa do bar, que na alegria canta seu louvor. Sejam todos bem-vindos nesta final de manhã. E também, quando nós nos reunimos para celebrarmos a Eucaristia, poderíamos dizer que hoje é a festa do testemunho, é a festa do amor de Deus, é a festa de nós manifestarmos a nossa certeza de que Deus não está só entre nós, Deus não está conosco, mas Deus, através da Eucaristia, está em nós. Deus, por isso que Deus acolhe com o Público Caim, pessoas que vêm das nossas comunidades, pessoas que vêm de outras paróquias, de outras cidades, e juntos queremos fazer neste momento, este momento de testemunho da nossa fé na presença real do Senhor na Eucaristia. Por isso, rezamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reunimos no amor de Cristo. Muitas vezes o que enfraquece a Igreja é a falta do testemunho. Muitas vezes o que enfraquece a Igreja é que nós não temos consciência da grandiosidade desse mistério que é Deus conosco na Eucaristia. Por isso, vamos neste instante de pedido de perdão, vamos neste instante de raro penitencial, pedirmos ao Senhor o perdão. Vamos pedir a misericórdia que a gente sempre precisa de novo, principalmente por nós, muitas vezes, por sermos estas testemunhas. E se nós testemunhamos, somos testemunhas, vamos no sentido de reparação, pedir perdão por aqueles irmãos, por aquelas irmãs na comunidade, na Igreja, não são verdadeiros testemunhas. Então, desses pecados, daquele pecado que poderíamos atrapalhar e viver bem neste momento, peçamos o perdão do Senhor, cantando o nosso arrependimento. Amém. 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 e pão quietade Senhor pois pecamos contra nós quietade Senhor pois pecamos contra nós Deus que é Pai, cheio de misericórdia e a compaixão que cada um de nós perdoe os nossos pecados nos conduz ao dia a vida interna se nós temos muito de perdão, muito mais nós temos que agradecer a Deus por esse jeito tão singular que Ele achou de ficar no meio de nós e é o dom da igreja por estes e por outros motivos é que o Reino dolar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus no céu que é o reino dos amores que é o reino dos amores que o Reino dos amores que é o reino dos amores e o reino dos amores que o reino dos amores que eleclamation um maravilhende da natureza que o reino dos amores que ele brauchou Amém. 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 Graças a Deus. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra teu Deus vazia. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra teu Deus vazia. Glorifica o Senhor Jerusalém. Glorifica o Senhor. Llori o Senhor. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Amém. 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 Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Este é o nome de Senhor do Céu, não é aquele que os vossos pais morreram e morreram, é aquele que fome, este dom viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Nós estamos, então, com toda a igreja, celebrando este dia festivo. E, como eu dizia antes, a festa do amor, a festa do testemunho, a festa que nasceu na igreja, um tanto quanto tardia, justamente porque parece que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa para completar todas as celebrações que nós fizemos, principalmente desde a palestra, passando pela Páscoa, depois com a ascensão, Pentecostes, domingo passado da Santíssima Trindade. Faltava alguma coisa, porque na quinta-feira Santa, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Disse aos apóstolos, vocês entenderam o que eu fiz? Agora vocês vão me faz com o bicho. A festa da quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, às vezes ela passa meio que batida no meio das celebrações, diante da grandiosidade das celebrações do trino pascal. Por isso nós temos essa chance, a gente brincava nas celebrações ainda, que hoje não é perdiado, hoje é dia santo. E o dia santo a gente não trabalha para que a gente tenha mais tempo para pesar. E justamente o sentido é isso, a gente parar com os nossos trabalhos, parar com a nossa academia, para de repente celebrar este dia, a altura daquilo que o mistério que nós celebramos exige. E é claro que é esta festa que nós poderíamos dizer, a festa do testemunho, a festa do amor. Mas para falar em festa do amor fica bem esquisito. Quando foi lido aqui, que Deus nos humilha, que Deus nos humilha, no sentido de que a primeira leitura de hoje traz esta cena, que Deus nos humilha, Deus faz a gente passar por humilhações. Mas eu diria, é uma forma do que seria Deus no Antigo Testamento. Deus era visto como Deus que está aí para castigar. Aquilo que acontece na nossa vida não é outra coisa do que uma humilhação. Ele faz a gente passar por bocas e boas em vez de outra vez que a gente atende. Então, essa é a visão, eu diria assim, do Antigo Testamento. Mas quando nós lemos este caríssimo trecho da Carte de São Paulo, quando nós lemos, escutamos e entendemos o Evangelho de hoje, então aquilo que a gente dizia ainda ontem, na Escola Bíblica, aí a gente percebe a grande guinada que Jesus deu na Escola. Desse Deus que castiga, desse Deus que humilha, desse Deus que parece que se diverte vendo as pessoas sofrerem, Jesus mostra um Deus misericordoso. Jesus mostra um Deus diferente. Jesus mostra um Deus mostrando que, mesmo com essa visão de humilhação, lá no Antigo Testamento, mas um Deus que não nos trata, dizíamos ontem ainda, não nos trata do jeito que nós tratamos Ele. Deus misericordioso é o Deus que não se preocupa se você merece ou não. Aquela lei do olho por olho, o dente por dente, do Antigo Testamento, cai por terra diante do Jesus que, de Jesus, então Deus que Jesus apresenta. Deus é misericórdia. Ele não trata ninguém pelo merecimento da pessoa, mas Ele trata a pessoa do jeito que trata, com misericórdia, porque Ele ama. E a palavra, então, desse Evangelho hoje, eu diria assim que é muito forte, é para que essa presença de Deus? Para que Deus se faz presente na nossa vida? Por que Ele faz questão de estar na nossa caminhada? Qual é o objetivo? Por que Jesus é tão duro nesse Evangelho de hoje? Aquele que come a minha carne, aquele que bebe o meu sangue, esse tem a vida nele. Aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, esse não tem a vida. É a que morre, inclusive, a palavra acusada aqui. E isso, gente, é muito importante, porque isso desemboca, eu diria assim, na compreensão que nós temos, o que a Eucaristia causa no nosso coração. O que a presença de Jesus deve causar no coração. O que nós devemos viver, não entender, mas viver desse mistério que é a Eucaristia. E aí vem aquilo que nós dizíamos, o testemunho. É o dia, então, que a Igreja esforme, por excelência, para ser o dia do testemunho. É você, é eu, é nós que vamos para a rua, dizendo, Deus fez maravilha no meu coração. Deus fez a diferença na minha vida. O fato de eu ser uma pessoa que recebo a Eucaristia, me faz uma pessoa diferente. Me faz uma pessoa melhor. Me faz uma pessoa boa. E é isso que eu vou para a rua testemunhar. É isso que eu vou para a rua testemunhar. É isso que nós fazemos parando, parando o mundo inteiro, num dia como hoje, acompanhando as mais diversas celebrações, os trabalhos e etc. A maioria das igrejas, pelo menos da nossa região, vão fazer à tarde. Mas o trabalho, a luta e etc. é o testemunho, o amor com que as pessoas abraçam essa missão. A doação que a presença de Jesus causa no coração. Olhando o carinho, mesmo que seja da mulher do padre, mas os detalhes, o carinho, o amor com que se faz uma coisa. Tudo aquilo que a gente faz por obrigação, faz com o que tem que fazer, não traz a vida, não dá a vida. Mas quando a gente faz por amor aquela causa, a gente percebe a diferença. A gente percebe o detalhe, a delicadeza, o carinho. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Por isso que nós não fazemos a procissão aqui. Vamos para a rua, pedimos desculpa, por incomodarmos os vizinhos de madrugada, né? Pedimos desculpa no dia dele. É que a água de periado, a gente acordar alguns. Mas é por isso que nós vamos para a rua. Porque eu sei o que Jesus fez no meu coração. E é isso que eu vou testemunhar. É isso que eu vou dizer para as pessoas. Cada olhar, cada pessoa que se depara diante de uma imagem, diante de uma figura. A imagem, a figura é tão cara na vida da igreja como algo que evangeliza por si mesmo, por símbolos da nossa fé. Então, isso tudo é resultado na vida da igreja dessa, desse testemunho que eu quero dar porque Jesus transforma em todo o meu coração. Então, essa palavra de Jesus, eu quero que você, que eu esteja em você para que você tenha vida em si. Para que você tenha vida em si. Para que você coloque vida naquilo que você faz. Para que você possa sentir o coração vibrar diante daquilo que você faz, diante daquilo que você realiza. A gente sabe isso já a partir lá de casa. Quando de repente um esposo, um esposo, um filho, uma vida, faz as coisas só por obrigação, só por dever, por costume, etc, etc. Não faz as coisas por amor, perde o sabor, perde o sentido. Agora, nós, quando fazemos isso, fazemos por amor a Jesus. É uma forma de testemunhar o que Jesus fez no meu coração. Então, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue e entende o que está recebendo, entende essa comum união, essa carne que esse sangue realiza, essa pessoa tem a vida nela. Aquilo que ela faz, aquilo que ela faz, ela coloca vida. Ao contrário, aquela pessoa que não tem vida, é aquela pessoa que... Então, é o amor que não desenvolve, é o amor que não cresce, é o amor que para no tempo. E aí ninguém desiste. Ninguém consegue viver, viver por mais que tente viver como posso. Mas todos nós buscamos e queremos essa dinâmica, crescer no amor, crescer, a gente costuma chamar na espiritualidade, crescer no relacionamento. Hoje não pode ser igual ontem, porque senão eu não cresci nada. Amanhã não pode ser igual hoje, tem que ser melhor, porque senão eu não cresci nada. Então, a Eucaristia lança-se de Israel. E por isso que Jesus, Ele diz, mesmo aquele que gobe a minha carne, mas não entende o que está fazendo, não entendeu o significado disso, ou aquele que, e por isso vai relativizando, vai deixando fora, vai se afastando, ou aquele que não gobe a minha carne, o meu sangue, esse não tem a vida em si. Isso não consegue, esse não experimenta a vida eterna. A vida eterna que não é apenas para quando a gente for lá para o céu. Essa vida eterna que precisa ser vivida aqui. Então, a Eucaristia nos provoca a viver o céu aqui na terra. É o que cantava a cerveja, né? Pão dos homens, né? Pão de lissântico, transformado em pão dos homens. A Eucaristia é esse antecipar aquilo que esperamos viver no céu, antecipar já, fazendo do meu mundo, aonde eu vivo, fazendo ali o céu. Vivendo ali o céu. Transformando no verdadeiro céu. Então, a Eucaristia nos provoca a isso. A se tornar outro Cristo. E aquilo que a gente sempre gosta de falar, principalmente em lissas e primeira Eucaristia, etc. Eu trago o presente, hoje para nós, a gente tem a certeza, primeiro, da presença real de Jesus na Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Partindo do momento que eu recebo o corpo de Jesus, eu estou recebendo, é claro, o sangue de Jesus. E, na prática, o que isso faz acontecer? Na minha veia, corre o sangue que corre o sangue de Jesus. E agora, se eu recebo a Eucaristia, você também recebe. Na minha veia, corre o mesmo sangue que corre o na sua. Então, na Eucaristia, em Jesus, nós somos irmãos e irmãos de sangue. E o irmão de sangue, né? Às vezes, a gente até se desentende, mas, irmãos de sangue, um defende o outro, até debaixo da água, como a gente costuma dizer. E é isso que Jesus espera de nós. Que a gente não perca tempo, né? Não perca tempo com tantas e tantas coisas, mas que a gente possa viver aquilo que a Eucaristia nos propõe. Viver essa fraternidade, viver essa comum unidade, viver a comum união, porque é isso que traz a vida. É isso que nos anima. É isso que faz a gente experimentar o céu já que nos deram. Então, neste dia de hoje, o grande desafio que Jesus nos coloca, né? Jesus coloca diante de nós a vida e a morte, como Deus havia colocado lá no Antigo Testamento. É... Ter a vida significa estar nele. Morir significa se desligar nele. Então, eu coloco diante dele você a vida e a morte. E é claro, que é você que vai escolher. É você que vai escolher. O que você quer para você. Então, por isso que este dia de hoje ele tem esse sentido especial. Essa grande festa do testemunho. Então, eu diria assim, é bonito a gente perceber. Seja aqui, seja em outras comunidades, em outras paróquias, na nossa consciência, hoje dando um giro pela previsão na Santa Catarina, né? Então, em todos os lugares, em todos os lugares, o povo se manifestando. O povo na rua, o povo na leste, decorando, enfeitando, afuando, fazendo o mais bonito possível para Jesus. justamente para Jesus, esse para Jesus significa esse testemunho. Deus me ama e por isso eu manifesto naquilo que eu faço o amor que eu tenho por ele. Deus me ama e eu dou testemunho desse amor. Isso significa evangelizar. Isso significa evangelizar. As pessoas olhar como que você vive porque Deus te ama e eles então querem ser igual, querem fazer o risco, querem evitar aquilo que você faz. Então, isso significa que é o testemunho que Jesus espera de nós. Então, vamos pensar, pedir nessa evangelistia, pedir nessa aceleração, a força necessária para que a gente não frustre a espertadinha de Jesus. Para que a gente não deixe Jesus frustrar. Ou seja, não faça aquilo que Ele espera de nós. É que a gente deixe de fazer aquilo para o qual o próprio Pai nos criou. isso seria frustrar o sonho, o plano de Deus em nós, para nós e na nossa vida. Então, eu quero que vocês vão e produçam um grupo dos frutos e esses dos frutos que o Senhor espera. Que as pessoas olhem para você e possam glorificar a Deus pelas tuas obras, por aquilo que você é, pela pessoa que você é. Então, vamos reafirmar a nossa fé nesse instante na igreja, na igreja, na comunidade, que é fruto da repécia. Com isso, o desejo. Creio em Deus, Pai, todo o Deus, criador do céu e da terra, que entre Jesus e do Senhor, e do Filho, nosso Senhor, que foi concedido pelo poder do Espírito Santo, nasceu a Virgem de Maria, a descer sobre bons sinais, foi ressuscitado, foi ressuscitado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, desacentado o direito de Deus Pai, do Doutor de Deus, prontado e a igreja para os vivos e os mortos, rei do Espírito Santo, na santa igreja católica, na comunhão dos santos, na missão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. A este Deus, que achou então esse jeito de ficar entre nós, ficar em nós, passando os nossos pedidos, as nossas preces, neste dia do santo, neste dia dedicado a Ele. Ó Cristo, Eucarístico, fortalecei-nos. Ó Cristo, Eucarístico, fortalecei-nos. Senhor, fortalecei pela Eucaristia, o Papa Francisco, o Bispo eleito, Francisco Carlos, nosso Papa, o Padre Sebastião, e o Padre Pedro, para que suas atitudes sejam semelhantes às de Cristo. Rezê-nos. Ó Cristo, Eucarístico, fortalecei-nos. Fortalecei-nos, que buscam na Eucaristia, a força necessária para cumprir com a missão de levar adiante o plano de Deus. Rezê-nos. Ó Cristo, Eucarístico, fortalecei-nos. Senhor, fortalecei pela Eucaristia, os idosos, doentes e sofredores, que mesmo na dor, não percam a fé e a esperança em Cristo. Rezê-nos. Ó Cristo, Eucarístico, fortalecei-nos. Pedimos ao Cristo, Eucarístico, que abençoe todas as pessoas que tudo fizeram por esta celebração, em especial por aqueles que estavam de madrugada enfrentando as boas. Rezê-nos. Ó Cristo, Eucarístico, fortalecei-nos. E neste ano, Mariano, possamos aprender com a Mãe de Jesus a viver o amor e a caridade em reservas. Ó Cristo, Eucarístico, fortalecei-nos. Deus, nós que conhecemos em nossa coleção, as nossas necessidades, conselhe-nos a graça desses pedidos que foram expressos neste altar, daquele pedido, daquela prece que está no altar do coração de cada um, que nós fazemos por Cristo, o nosso Senhor, Amém. Presentei-nos, retei-nos as nossas ofertas. Amém. 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 Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, remita-nos a vós na última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre, e Ele se ofereceu a vós como um cordeiro sem mante, e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão deste sublime sacramento, a todos nutrizes santificais, fazeis de todos um só coração, iluminais os povos com a luz da mesma fé, e congregais os cristãos da mesma caridade, aproximando-nos da mesa de tão grande mistério, para encontrar por vossa graça a garantia da vida eterna. Por esta razão, com os santos e com todos os santos, entramos um canto de novo, para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é Senhor! Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus Senhor Deus do universo, o céu e a terra O termo a nossa glória, o senão das alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus Digo o que vem, em nome do Senhor O senão das alturas O senão das alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco o Cristo, falando conosco por Ele Mandai o vosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas se mudem, no corpo e no sangue de vosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na noite que ia ser em pé Se andou com os seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu Agradeceu Partiu E deu aos seus amigos e discípulos Dizendo Tomai todos E comigo Isto Isto O meu povo Que será Entregue Por vós Do mesmo jeito No final da ceia Ele tomou nas mãos o cara E se conviu Agradeceu De novo E deu aos seus amigos e discípulos Dizendo Tomai todos E bebeu Este é O cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que vai ser derramado por vós e por todos Para a permissão dos pecados Façam isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo Que se brinda esperando a sua volta Recordamos ao Pai deste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer Este pão que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e que dá coragem Recebeu ó Senhor a nossa fé E quando recebermos pão e vinho O corpo e o sangue dele oferecidos O Espírito nos una no só corpo Trazemos um só corpo em seu amor O Espírito nos una no só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança de chegar Junto a vós a vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Pai, o Santo Padre, o Papa Francisco Que vem vivo e na fé, na caridade E a Francisco que é bispo desta igreja Muita luz para enviar o seu redor Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a virgem mãe de Deus e da igreja Com São José sem esponso Com os apóstolos e com os santos Que na vida souberam amar Cristo E esteus irmãos E esteus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamaram-se para outra vida Na nossa amizade E aos marcados com o sinal da fé Abrindo vossos braços Acolhem-os E vivam para sempre bem felizes No meio de estar a todos preparados A todos faremos os que nos servirem E a nós que agora estamos aqui reunidos Que somos um bom santo e pecador Daí força para construirmos juntos O Vosso Reino que também é nosso O Cristo com Cristo e em Cristo A Vos Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade no Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém Amém Somos filhos de Deus Porque tem um Pai que é nosso E temos um Pão que também é nosso Por isso, uma vez mais, digamos Pai nosso que estás no céu Santo e cuidado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa bondade Assim na terra como no céu Como o nosso de cada dia nos haio hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Senhor Pai, livrai-nos de todos os mal Venha a nos darmos hoje a vossa paz Ajudar-nos pela vossa misericórdia Sejamos superlitos do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo Salvador O vosso reino Senhor Jesus Cristo que dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não leis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Que a paz do Senhor esteja sempre convosco A paz e a unidade A paz e a luz A paz e a luz Por dentro de Deus Me tirais o pecado do mundo Vem de piedade Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus, mentirás o pecado ao mundo. Tente liberdade, entente liberdade de nós. Cordeiro de Deus, mentirás o pecado ao mundo. Trai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Deixe-nos convidados para ser o Senhor. Eis Jesus Cristo, o ponteiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, nem defesa em minha guarda, mas dizei-nos a palavra e serei salvo. És o santo doidor, eu te adoro, ósia divina, eu te adoro, ósia de amor. Eu te adoro, ósia divina, eu te adoro, ósia de amor. És a vida de força, minha morte, minha intenção. Eu te adoro, ósia divina, eu te adoro, ósia de amor. Eu te adoro, ósia divina, eu te adoro, ósia de amor. És a terra nosso amigo, eu te adoro, ósia divina, eu te adoro, ósia de amor. Eu te adoro, ósia divina, eu te adoro, ósia de amor. Eu te adoro, ósia divina, eu te adoro, ósia de amor. Ósia divina, eu te adoro, ósia de amor. Amém. 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 dar o amor a Jesus na nossa rua e na nossa cidade então vamos começar a organizar o ambiente para iniciarmos então a nossa posição, a nossa caminhada cantando, orçando e louvando o Senhor e louvando o Senhor e louvando o Senhor e louvando o Senhor Amém. 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 Amém.